O Fluminense goleou o Flamengo por 4x1 na final do Carioca e a permanência de Vitor Pereira na Gávea voltou a ser questionada. Os torcedores do Flu comemoraram o título gritando o nome do treinador português. Já a torcida do Flamengo xingou o técnico mais uma vez. Após o rechame na final, Vitor Pereira falou que a continuidade do trabalho dele depende da diretoria do Flamengo. Como vocês sabem, não sou eu que... não sou eu o clube, o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de fazer, de construir uma equipa forte e estou mais do que convencido que isso é possível. continuar a trabalhar, próximo treino, conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho porque hoje, de facto, ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota porque eu próprio não estava preparado para isso. A mim também me surpreendeu hoje o nível que apresentámos. Mas o futebol é esse aí e a única coisa que eu posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar. Já Marcos Braz assegurou a permanência do treinador, pelo menos por enquanto. Olha só. Sobre a permanência do VP, ele continua no cargo? A minha pergunta é que ele continua no cargo. Hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão. Está todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria perder da maneira que a gente perdeu. Tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação e que você vai a 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Estou aqui, estou falando com vocês aqui. Amanhã, com calma, eu vou estar com as pessoas com quem está. Muito provavelmente vou estar com o Vitor. Por enquanto, permanece tudo normal. E na sua opinião, ainda tem clima para Vitor Pereira continuar no Flamengo? Conta aí para a gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Valeu e até a próxima!